Informação nesta Rússia Arcebispo de Ocese de Alidon Verzilho do Carmo da Silva, bem-heira na Mata-Diálogo, chefe de Estado Francisco Guterres Lolo e a Palácio Presidencial Xestanei. D. Verzilho até ter a oração de redão o Estado do Timor-Leste, reenhar a resposta oficial, Rússia e Vaticano. Também D. Verzilho se vai ser no Timor-Leste, ato optimista ou de reenhar a resposta, deve oficial, Rússia e Vaticano, quando vai visitar o Papa Mãe Timor-Leste. Mãe Timor-Leste. Além de neitor, informação nesta Rússia, líder muçulmano-Indonésia, Yahia Kolil-Stakov, para a Católica News Azense Katak, e a possibilidade de Papa Francisco se relaviar na Rússia para a Oceânia e a fula em setembro de Nangnei. Jacinta Gonçalves, Tito Livio, G.M.N.